Esse homicídio aconteceu na tarde do dia 29 de junho, na Q40 do Guaradois. A vítima, um adolescente de 17 anos, tinha acabado de sair de casa e estava indo para a linha do trem, um local onde ele costumava ficar, quando foi surpreendido por este homem que está sendo procurado pela polícia. A gente recebeu a notícia do fato por volta das 16h30, a gente deslocou para o local para fazer as perícias, preservar o local e chegando lá realmente constatamos que era uma vítima de 17 anos de idade, tinha sido alvejada por cinco tiros de uma arma 9mm, o que a perícia indica até o momento. Esse vídeo foi gravado logo depois deste assassino ter efetuado cinco disparos com uma pistola 9mm contra o adolescente Antônio Vigo Araújo, de 17 anos. Três tiros atingiram a cabeça do menor, que morreu na hora. Logo em seguida, ele teria colocado a arma na cintura e fugido nessa bicicleta. A gente apurou algumas linhas de investigações possíveis, algumas delas a investigação já avançou a ponto de descartar e o momento agora a gente precisa sim do apoio da comunidade para passar qualquer informação a respeito desse crime. Lembrando que esse tipo de informação passada pela Polícia Civil, pelo 197 ou qualquer dos outros canais, ela mantém o absoluto sigilo do comunicante e aliado a isso também a gente está trabalhando com várias frentes de combate ao tráfico de drogas aqui no Guará, inclusive na região onde aconteceu esse crime. E uma denúncia dessa natureza provavelmente vai colaborar tanto com a ilustração desse crime quanto para o combate ao tráfico de drogas, que tanto atormenta a sociedade. Natural de Formosa, o adolescente estava morando com a mãe há cerca de um ano, bem próximo de onde ele foi morto. No começo das investigações, a polícia não descartou nenhuma possibilidade, inclusive de que a morte desse adolescente poderia ser consequência do tráfico de drogas. O tráfico alimenta alguns outros tipos de crime, as estatísticas mostram isso, e existe sim uma possibilidade desse tipo de fato, desse crime especificamente, estar diretamente ligado ao tráfico de drogas. Um mês depois desse crime, a polícia já tem alguns detalhes e evidências desse crime. Precisa agora identificar e prender esse criminoso para confrontar com o que já foi apurado. Quem reconhecer esse suspeito ou tiver alguma informação sobre o que ele possa ser, ou reconhecer inclusive a bicicleta que ele utilizou nesse crime, pode ajudar a polícia mesmo que de forma anônima. O crime foi consumado da forma que ele foi consumado, o autor disparou cinco vezes contra a vítima, mostra sim a periculosidade dessa pessoa que ainda está solta. A gente está investigando, buscando identificá-lo e prendeu. BF Alerta é muito mais conteúdo.